Essas casas que tem aqui é bem antiga, tá vendo? Você vê pelo telhado ali, ó. São essas telhas que eles usam, assim. E eu tava conversando com o japonês uma vez, ele falou assim que se você vê essas casas que usam esse tipo de telha, né, assim, não é uma regra, mas no modo geral, essas casas aí são... a tendência é de utilizar em material melhor, né. E ali, ó, você vê, dá pra ver duas casas ali, uma que tá com aquelas telhas lá que eu comentei, e essa aqui já é o telhado novo, estilo novo. Diz os japoneses que essa casa aqui não dura mais que 50, 60 anos, e aquela lá passa dos 100 anos. Não sei. Ele falou assim que é lógico que precisa ver como que tá a estrutura da casa, que material foi utilizado, mas assim, ele falou que pra tentar diferenciar uma casa da outra, um ponto, assim, bem fácil pra você distinguir é ver o telhado da casa. Né? No modo geral, né, não é uma regra, tá bom? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio, e seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Vou fazer uma propagandinha aqui da Amazon, aqui pra vocês. Sei que vocês não gostam muito de ouvir sobre isso, mas... todo mundo sabe que eu faço compra direto na Amazon aí, né. Eu vou deixar aqui um link aqui na descrição pra vocês aí, pra quem tiver interesse, é claro, de experimentar aí por 30 dias aí o Amazon Prime. Eu por muito tempo não assinei, e hoje eu vejo que vale a pena, né. Tipo, hoje já faz tempo, já compro já faz anos pra Amazon, né. E acho que já tem uns 4, 5 anos que já assinei o Amazon Prime. E ali, depois que você se torna membro do Amazon Prime, todo ano vem ali. O quanto que você economizou com frete, sabe? Porque tem alguns produtos que você tem esse benefício, né. Você não vai pagar o frete, né. E se você não for Prime, você vai comprar esse mesmo produto. E pagaria o frete. Então, somando tudo aquilo lá, eu pago 4 mil. Não lembro o valor exato, mas assim, só de frete, né. O que aparece lá pra mim, chega aí 10 mil, mais de 10 mil ienes aí por ano. Então, se eu não tivesse no Prime, eu pagaria esse frete aí, né. E eu tô no Prime, eu pago 4 mil e acabo, né, economizando esse dinheiro aí. Então, acho que é uma coisa que vale bastante a pena. E outra coisa é que, se você tiver no Prime, você tem alguns vídeos lá, que você pode tá aí assistindo de graça, né. Não são todos, né. Mas alguns vídeos vai tá disponibilizado pra você. Então, as crianças lá assistem, né. Então, tem alguns benefícios aí pra você. É pelo fato de ser Prime. Se você quiser experimentar, né. Clica aqui no link, aqui embaixo, na descrição. Tem da Amazon do Brasil e do Japão aí, né. Depende de onde você está nos assistindo. Aproveita aí, faz uma experiência e vê. Se pra você vale a pena, né. Então, tem que ver muito aí. O quanto que você vai usar dos benefícios que vai tá disponível pra você, né. O que a gente usa bastante são os vídeos aí. E o desconto nos fretes aí, né. Prazo de entrega também. No caso aqui do Japão, o Prime. Tem certas mercadorias que envia mais rápido, né. Eu vejo isso porque a Harumi não é Prime. E eu fiz o teste uma vez. Ela colocou na cesta o mesmo produto que eu. E o dela cobrava aí o frete. E os que não cobram, o tempo de entrega é maior, né. Então, isso realmente acontece, né. Então, é... Não é uma propaganda só pra você tá aí. Se tornando Prime. Beleza? Falando em se tornar bem, Bruno, não. Eu tive aí um... Um fato aí meio chato que aconteceu. E... Eu não vou citar o nome, né. Porque... Não é bom ficar citando nome de empresa. E... O que acontece? Tipo, você... Se torna associado. E algumas empresas têm níveis, né. De associados, né. Então, eu tava com o mais baixo, né. E... O que aconteceu no decorrer do tempo? Eu acabei fazendo... O cartão de crédito... Dessa empresa, sabe. E fazendo o cartão de crédito dessa empresa... Né. Teve um dia lá que... Me foi oferecido... Subir a categoria do associado. Que falaram que eu teria benefícios, né. Com isso. Só que o valor aí... É bem... Mais alto, né. É um valor mais alto. Eu não... Não tava querendo fazer. Mas aí... Eu falei, ó. Ela falou assim que eu poderia fazer o teste de um ano. E se eu achasse que não valesse a pena... Que eu poderia ir lá... E voltar pra categoria mais baixa aí... Que eles devolverem o dinheiro. Ah, então tudo bem. Então faz. Né. Vamos experimentar. Aí eu fiz... Né. Aí durante esse um ano... Ela... Deu lá os benefícios e tal. Eu fiz os cálculos e... E eu fiquei pensando assim... Que pra mim não ia valer a pena, sabe. Depende muito. Se você faz bastante compra... Vale a pena. Então... Depende muito do status de cada cliente, né. E no meu caso... Eu achei que... Estaria empatado, sabe. Tipo assim... O que eu tava ganhando de... Pontos... Que vira dinheiro. E eu estaria pagando só essa... Essa taxa, né. Anual aí. De associado. Aí... Pra mim não compensa, né. Eu tô comprando lá. Aí eu vou lá. Pago a taxa... Né. Anual lá de associado. E acabou o benefício. Então... Achei que não era muita vantagem e... Pelo visto não é só eu que... Senti isso, né. Porque no dia que eu fui lá... Rebar... Assim... Voltar pro anterior... Tinha uma fila de gente... Fazendo esse... Esse mesmo processo. Eu fiquei. Eu falei... Vai contar... Eu falei... Eu falei... Eu falei... M Kunden... Eu falei... São Paulo A senhora estava perguntando, é youtuber? Falei, é, estou gravando para o YouTube, ela falou assim, mas você está mostrando para o mundo inteiro, eu falei, ah, mas o pessoal do Brasil, né, ela, mas se é do Brasil, eu fico até assustado, tem gente que gosta de conversar, né, muito legal isso, mas então, eu parei e até esqueci o que eu estava falando aí agora, me desconcentrei agora. Ah tá, então, estava falando ali que estava cheio, né, não era só eu que estava fazendo esse processo aí, de cancelar de um nível e voltar para o nível anterior. Então, é, eu fiz esse processo, demorou um pouco porque estava lotado e o cara lá estava até perdidinho lá para atender todo mundo, né, porque tinha que passar por uma pessoa e depois a gente tinha que passar do outro lado para tirar foto para fazer a nova carteirinha com a categoria mais baixa, né. E nisso aí, né, uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, foi um erro meu, né, falta de atenção, isso. Também estava uma correria danada, eu já tinha feito a compra e eu estava preocupado de estragar as coisas, né, que a gente tinha pegado bastante coisa que é congelado, né, então aquela bolsa térmica não aguenta segurar também muito tempo, né. Pra mim, até o curso já demora quase uma hora, né, ainda eu estava naquela fila lá, estava preocupado, estava, sabe, você não dá muita atenção para as coisas. E, e aquela velha história, você fica confiando muito nas pessoas e esse é o nosso maior erro, né, então, se acontecer algo desse tipo com vocês aí, prestem bastante atenção, né. E aí, o que que acontece? A pessoa pegou, veio me atender, eu expliquei o que que era, que eu achava que pra mim não compensava, que eu gostaria de fazer isso. A pessoa falou, tudo bem. Aí ela falou assim, então eu vou fazer a devolução da parte, né, porque essa, eu tinha pago a taxa mais cara e se não compensasse eles iam devolver a diferença. E ia voltar a carteirinha pra ser aquele membro, né, inicial. Aí ele falou, eu vou fazer isso aqui, né, e aí aguarda um minutinho. Aí ele fez, mexeu no computador lá, tudo, não sei o que. Aí ele pegou, me deu dinheiro e falou, ó, confere aí se eu te dei tanto. Eu não vou ficar citando valor aqui, pra não ficar muito evidente que onde que é, né, e evitar aí dor de cabeça futura aí, não sei se isso pode trazer algum problema, né, futuramente. Aí eu peguei e falei, ele falou isso pra mim. Ele falou isso pra mim, confere aí se tem esse valor. Aí eu conferi, ele falou, ó, então você assina aqui, né, porque eu tô te entregando esse valor. Esse penalti tem que passar que faz valor de aqui. Tá, então eu assinei esse papel e eu falei, tá certo o valor que você me deu. Aí no papel tava esse valor mesmo escrito, peguei e assinei. E ele pegou e falou assim, esse aqui, você assina que é o valor que você tinha pago. Né, é a taxa mais alta. Tá, aí peguei e assinei. Aí, o que que acontece? Eu pagava essa taxa anual no cartão de crédito deles, né, coloquei pra cobrar no cartão de crédito deles. E eu fiz o cancelamento no dia, fui lá fazer no dia 4 de fevereiro, né, porque vencia no dia 28, né, esse cartão de associado. E a mulher tinha me falado que era pra mim ir antes de vencer. Então, no dia 4 eu fui lá e fiz o cancelamento e foi realmente o que ela tinha me dito, né, que iriam devolver o dinheiro se não valesse a pena, então foi até aí tudo bem. Só que quando chegou agora, no dia 27 de fevereiro, eu fui no dia 4, né, de fevereiro. No dia 27 de fevereiro vem a fatura, né, do cartão. E como eu não recebo mais a fatura de papel pelo correio, então veio o desconto. Aí quando vem o desconto eu vou lá e vou conferir a fatura online. Aí fui lá conferir e tá lá cobrado lá a taxa de anuidade daquele bem mais caro. Olha aí, caramba. Aí me cobraram isso aí, quer dizer, o cara me devolveu a diferença e na hora de eu tirar foto, quando eu fui tirar foto pra carteirinha mais baixa, eu peguei esse dinheiro da diferença e paguei a anuidade já, né, do membro mais barato. Então já tá pago mais um ano. Você tem que pagar pra usar, né, então já tá pago mais um ano. E, fora isso, eles me cobraram a anuidade daquela carteirinha mais cara. Eu falei, ah, caramba. Isso aqui tá errado, né. Então peguei e liguei. Liguei pra lá e expliquei. A mulher falou assim, ah, sim. Isso aí foi uma cobrança indevida mesmo. Eu vou passar você pra conversar com o pessoal da loja, né. Que naquele número lá, ela falou que não dava pra ver, né, o caso direitinho. Então me passou o número, eu liguei, tudo, me atenderam lá na loja. A pessoa ficou de ver, viu e pegou e falou pra mim. Ó, aqui realmente consta, né, que você veio no dia 4, você fez a mudança pra categoria inferior. A gente devolveu a diferença, né, e a gente devolveu essa taxa a mais. Eu falei, ué, mas como que você me devolveu essa taxa a mais? Eu nem sabia que isso aí foi cobrado. Eu só fui saber agora, no final, quando veio a cobrança. Aí ele falou, não, porque o atendente, quando vai fazer essa mudança no computador, já tava aparecendo pra ele. Eu falei, ah, tá, tudo bem, mas ele não me devolveu esse dinheiro. Aí ele falou assim, é, mas aqui tá que ele devolveu. Se ele não tivesse devolvido a diferença mais a taxa integral, né, você daria a diferença no caixa. E não deu nenhuma diferença no caixa aqui. Aí eu falei, ah, mas tá errado. Ele me deu, aí eu falei o valor, aí a pessoa falou, esse valor é o valor da diferença. Aí você tem o valor integral. Falei, não, esse valor integral eu não recebi. Porque o tanto que eu peguei esse valor da diferença e paguei a nova anuidade. Aí ele falou, ó, você me dá mais um tempo que eu vou pegar o papelzinho que você assinou e a gente volta a te ligar. Aí ele me ligou no outro dia, né. Ele falou, ó, realmente, aqui tá, que você recebeu X da diferença e recebeu Y do total da anuidade. Falei, não, eu não recebi isso aí. Eu falei pra ele, olha, aí tem câmera de segurança. É tão simples, você assiste aí na câmera de segurança que você vai ver que o cara só me deu esse valor menor, né. Dá pra ver, né, na câmera. Você já vai ver. Ele falou, não, você pegou também esse outro, você assinou. Falei, não, o outro, ele nem me falou pra mim conferir nada, ele só falou que aquele outro era referente à taxa que eu tinha pago mais caro. Ele falou, não, isso aqui é referente à devolução que ele te deu. Eu falei, então, não fui eu que peguei esse dinheiro. Alguém pegou. Eu não fui, né. Aí eu falei pra ele ver isso aí. Eu falei, olha na câmera, meu, é tão simples pra vocês aí, né. Aí ele falou, não, pra mim olhar na câmera, você tem que ir lá na polícia e trazer a polícia aqui. Eu falei, ah, é? É desse jeito que funciona? Eu falei, ah, então, meu, eu vou cancelar tudo, porque não tem sentido eu estar aí com uma empresa que, tipo, o cara me enganou, né. Se esse papel que assina é referente a dinheiro devolvido, ele não me deu o dinheiro, então, ele me enganou, né, concorda? Ele falou, não, eu entendo o que você tá falando, mas você assinou. Eu falei, tava uma correria danada, o erro foi meu, porque tava uma correria danada, eu devia ter visto. Na verdade, eu devia ter traduzido aquilo, né. E eu fui na confiança, por isso que eu falo, às vezes a gente não pode ficar confiando. Tem que realmente ver, né. Então, foi um erro meu. Então, não tinha muito o que ser dito, né. Aí, eu já tava de cabeça quente mesmo pra, já vou cancelar tudo mesmo, que pra mim não compensou, né. Não compensou e, além do mais, eu já tô perdendo esse dinheiro que vocês me cobraram a mais, você não vai me devolver mesmo. Então, não tem interesse em ficar, né. Aí, eu sei que depois ele ficou me ligando várias vezes aí, me enchendo as paciências. Você não vai vir cancelar? Você não vai vir cancelar? Eu falei, eu vou, mas o dia que eu não trabalhar, né. Eu não vou deixar de trabalhar pra mim aí, entendeu. Aí, o cara me ligava, me ligava. Falei, ó, faz o seguinte. Você vai me devolver o dinheiro? Ele falou, não. Então, não precisa mais me ligar. O dia que eu tiver um horário disponível, eu vou aí e cancelo, meu, né. Não precisa se preocupar, tá. Aí, ele, não, mas eu queria, né, que você viesse aqui pra mim te dar o papel. Não, falei, não, não precisa esquentar, não. Com isso aí, qualquer dia que der eu vou, qualquer pessoa me atende aí, tá bom. Né, então, e depois, depois que ele ficou me perturbando, perturbando, eu fico até pensando. Eu já paguei essa taxa mais cara. Já paguei a outra taxa menor também. Então, eu paguei duas anuidades já, né. Com o valor daria pra me pagar três anos, porque a outra é o dobro, né. Aí, eu falei, ah, então já nem vou cancelar agora. Eu vou esperar até dar um ano e cancelo depois. Já perdi o dinheiro mesmo, né. Não vão me devolver. E a roda me falou, ah, vai lá com a polícia. Falei, ah, nem vou, porque... Mal dor de cabeça pra ficar correndo atrás disso e... Ficar mais estressado ainda. Isso já me estressou pra caramba, né. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, né. Tipo, às vezes a gente confia demais, né. Porque tá na pressa, tá na correria. Mas o negócio é chegar e falar pra pessoa mesmo. Vocês esperam que eu vou traduzir isso aqui. Que eu não sei ler, né. Então, eu vou usar o tradutor aqui, vou traduzir. E aí, eu assino pra você, né. Assim, você evita dor de cabeça, né. Mal entendido. Mal entendido, não. Porque o que ele me falou foi isso, né. Por mais que a pessoa fale que... Eu não sou fluente em japonês, pelo menos... Entender. Ó, confere o valor do dinheiro. Entender. Ó, você pagou isso. Isso eu entendo, né. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Fui.